Música Alessandra, dentro do propósito dos 52 dias, quais foram as conquistas que a senhora viveu? O primeiro ano que eu estava, que eu cheguei na igreja, eu cheguei com um problema muito sério de saúde. Eu tive um problema na minha prótese de silicone e eu não tinha condição nenhuma de fazer a cirurgia, porque eu teria que trocar, ela tinha um buraco no meu seio, muito grande, onde eu poderia pegar uma infecção e levar até a morte. Só que eu não tinha condições de fazer essa cirurgia. E eu entrei em oração, todos os dias, durante 52 dias, e no final, no finalzinho já, no último dia, aconteceu com uma pessoa conhecida, próxima, que também não tinha condições de me ajudar com esse dinheiro, mas essa pessoa sofreu um acidente de carro, mas foi um acidente assim, não aconteceu nada no carro praticamente. Mas a seguradora entendeu que deu perca total. Então, por causa disso, a seguradora pagou em dinheiro, não arrumou o carro. E aí, era o valor que dava certinho para eu poder fazer a cirurgia. Então, assim, no último dia, na reta final, Deus me abençoou com isso e eu pude fazer essa cirurgia e deu tudo certo. Vale a pena ser fiel, pagar o preço com orações e jejuns e se sacrificar durante 52 dias, estando dentro da igreja? Foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu estava correndo risco de morte e eu fui fiel a Deus. Não é uma coisa fácil de fazer, mas vale muito a pena, porque no último, no finalzinho, Deus me honrou e eu consegui fazer uma cirurgia de um valor assim, que estava longe demais do meu alcance, das minhas condições. Então, vale muito a pena. Diante dessa vitória que a senhora viveu, o que o Ministério Mudança de Vida representa na sua vida? Representa a mudança da minha vida, representa a minha mudança de dentro para fora. Legenda Adriana Zanotto